Olá você que está acompanhando o repórter, fala sério, manhã de sexta-feira aqui no aeroporto, o governador chegou mais ou menos uma hora atrás há mais ou menos umas oito horas da manhã dessa sexta-feira a gente fazendo esse registro aqui aqui também outro avião, que veio aqui também no segurança, também veio deputados também da base aqui também há um helicóptero ali também, fazendo esse registro aqui nessa manhã você que está aí conectado, vem com a gente vamos fazer aqui um autorregistro para você que está aí o governador ele saindo aqui, pousou aqui no aeroporto e foi para a cidade de Serra Holanda depois de Serra Holanda, claro aliás, desculpa, primeiro saúde aí depois de Serra Holanda então o governador está indo nessas duas cidades e a gente mostrando aqui nesse momento repórter, fala sério aqui olha só, montando aqui são três, cinco aviões aqui no aeroporto que está aqui nessa manhã então vem com a gente esse transporte público a porta é falar sério Jacobina nossa terra, nossa terra, nossa gente olha aí os pilotos estão ali, batendo papo eu falei pouco instante, o governador foi para a cidade de saúde nessa manhã inaugurando algumas obras na região e a tarde está na cidade de Serra Holanda repórter, fala sério rádio Jacobina rádio Jacobina a 99.1 nessa manhã fazendo esse outro registro aqui diretamente no aeroporto aqui da cidade de Jacobina vem com a gente eu sou o repórter fala sério retornem nos estúdios tchau